Meia-noite e 52. Observe na parte de baixo da imagem quando a porta se abre. Um homem entra. É um criminoso. Ele age em poucos minutos. Tudo aconteceu neste supermercado que fica no setor Pedro Ludovico, em Goiânia. A porta é justamente essa. Agora o estabelecimento está aberto, mas ele forçou a entrada. E o primeiro lugar que foi, justamente aqui, ó. Vamos chegando aqui, Carlão, para mostrar. Veio na panificadora. Levou uma balança que ficava bem em cima deste balcão. O valor dela é estimado em 8 mil reais. Logo depois, o bandido foi para o açougue, que fica do outro lado aqui. Levou também uma outra balança, mais 8 mil reais de prejuízo, né, Ailson? 8 mil reais de prejuízo para a gente, sem falar no custo ainda das portas, né, que nós tínhamos que embarcar com todo o prejuízo. Nós ficamos nesse dia, nós estamos aqui passando por uma pandemia, correndo atrás para deixar os boletos tudo em dia, tudo certinho. E chega um prejuízo desse. Quer dizer, duas balanças, cada uma avaliada em torno de 8 mil reais, só aí 16 mil reais de prejuízo. Só que antes de ir embora, o bandido veio aqui no caixa, abriu a gaveta e levou todo o dinheiro que estava aqui. Ainda não satisfeito, o criminoso juntou algumas cervejas, levou até bebida, né? Levou até uma bebida, ele chegou, chegou, foi lá, pegou a cerveja rapidinho, botou na caixinha e saiu. Mas é, com fé de Deus, vamos passar por essa mais um aí, nós vamos estar firme aí. O mercado continua aberto para receber nossos clientes e amigos. E vida que segue, né? E essas câmeras flagraram toda a ação dos criminosos. Um só aqui entra, mas tinha outro do lado de fora dando apoio. De fora dando apoio. Um entrou, o outro ficou lá fora. Recebendo as balanças. Eles chegaram num carro? Chegaram num carro. O carro ficou estacionado do outro lado da Rúlia? Do outro lado aqui da avenida, aqui, em 1015. Aqui até tem o sensor, né? Mas não funcionou, não funcionou, não acionou nenhum. Nem as lâmpadas. Alarme, nada.